A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou o que te fez perder o poder do dragão. Pois lembre-se que isto não é violência, mas sim a violência. Lembre-te, foi ele que te desgraçou a vida, meu irmão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.